O que faz com você estar na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. A defesa cívica... Legal! Queria beber da alcoólica hoje? Talvez! E você aí, bebeu? E... Dô uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, você tá... A gente pode falar com ele rapidinho aqui, não? O que você... Me deu real. Alex, então vamos cá, vamos gravar. Me deu real, vai dar no real? Você tava agredindo sua filha ou não? Tá com medo daquilo que vem, moço. A notícia chega exatamente agora que o garoto... Caralho! Bom, como vocês puderam ver, fui agredido. Eu sou o cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou o cara homem. Você é o quê? Não me tirem de tempo, isso. E você, pequenininho, que eu não vejo esse dorsalho tão grande. O que é cachorro? Cachorro? Que cachorro dele? Não sou cachorro, não. O que é que eu bebi? O que é que eu bebi? Ué? Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tomei uma cerveja, hein? Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? O senhor consegue fazer um quatro aí pra nós? Dá um papel aí. Chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma. Desculpe. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Que é o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífice. Que está no íntimo do mesencef, na base do cérebro. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre! Diabo! Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Está na assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora? A senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Não. Senhora?